Em Belo Horizonte, famílias ocupam uma área de preservação ambiental e afirmam não ter para onde ir. A Prefeitura vai retirar as pessoas. Veja o que pensam os moradores no Outro Olhar de hoje. A produção é do Fora do Eixo, Minas. A Prefeitura vai retirar as pessoas. A pressão, né, dos dois lados. O tempo que os movimentos têm se organizado, a política oficial tem se organizado para reprimir esses movimentos. Meu nome é Suelen, eu sou moradora aqui do conjunto Zilá Exposto. Eu moro aqui há sete meses já, meu exposto há mais tempo que eu. Tenho três filhas, tem muitas pessoas carentes necessitando de ajuda. Todos e aqui, cada terreninho da gente aqui, uma coisa que a gente está conquistando e que eu tenho certeza que quem está aqui dentro precisa. Porque se não precisasse, não estaria nessa batalha, tomando chuva, sol. Nós hoje estamos com 129 famílias. Envolvimos sete famílias. Nós estamos com 129. Cadastradas e numeradas. A sua maioria são trabalhadores, né, assalariados, que não encontram outra forma, né, de aceder o direito humano à moradia, que não seja ocupando terrenos vazios e ociosos da cidade de Belo Horizonte. Porque se nós estamos aqui é o que a gente precisa. Aqui eles falaram assim que não ia derrubar minha casa. Aí, quando eu saí, eles meteram o pau, tiraram minhas coisas todas, derrubaram minha casa. Eu não me preocupo se eles tirarem daqui, mas tiram da gente daqui, venham com o carro, peguem as coisas da gente e botem dentro de uma casa. Aí eu fico satisfeita. Eu vou pedir muito adeus para eles, se eles tivessem isso com a gente. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que o local ocupado pelas famílias não pode ser transformado em setor habitacional, por ser uma área de preservação ambiental. Afirma ainda que aguarda a decisão da Justiça para desocupar a região de forma segura. Os moradores deverão se cadastrar nos projetos de habitação do município para terem acesso aos programas de moradia popular.